Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você a previsão dos grandes confrontos dessa semana Também vou compartilhar com você a minha estratégia para ganhar de 100 a 300 mil coins com os DMEs de grandes confrontos dessa semana Para você que está chegando agora no canal, está conhecendo o nosso trabalho agora e deseja receber as melhores dicas para ganhar coins no FIFA Ultimate Team Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Já estamos aqui na nossa tela do Futebeam, na página, na homepage do Futebeam Deixa eu compartilhar com você, domingão, pós-natal E mais uma vez, a EA dá aquele presente em termos de conteúdo Eu esperava algum DME de jogador, enfim Esse Team of the Week upgrade, a gente sabia que viria, porém eu não sabia que viria tão ruim Acho que eles conseguiram se superar cada vez mais E o Foot Freeze Challenge, mano que terrível esse DME, cada um pior do que o outro, enfim Ele vai te dar ali um pacote de jogadores, como é que é? Um pacote, ó É um pacote de jogadores ouro, pronto É isso que você tem que saber, eu acho que é aquele que dá 3, ah não sei, não sei, enfim Ah, não sei qual que é esse pacote, mas é um pacote ruim, tá? Tanto que 92% da comunidade, inclusive eu, deram dislike nesse DME No DME do Team of the Week upgrade, o grande problema é que você vai ganhar como, você vai receber como premiação Ah, não tá escrito, ah tá, aqui tá escrito, ó Aqui tá escrito Nossa, piorou ainda mais, mano, porque tava ruim Mas agora o trem parece que piorou Porque no FIFA não tá mostrando que é esse upgrade aqui, mano Ele só fala que é, deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu vi primeiro pelo... Ah, não, ele fala assim, perdão Eu que comi música É o jogador, Team of the Week, que você vai tirar dessa seleção da semana de 1 a 12 Inclusive essa, ou seja, é fria Bino, foge que armadilha, Bino É fria, mano, não faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não Isso, galera, é bom pra quem estocou E eu não estoquei, por quê? Porque eu tô fazendo um DME muito melhor Um DME não, um trade Um trade muito melhor, muito melhor do que focado ali nos 83 Com certeza a galera vai lucrar, tá? Quem investiu aí em 83, tem uma galerinha que já vem farmando aí bastante 83 Com certeza vai lucrar, vai lucrar bastante até mesmo Porque ontem já havia dado uma subida, né? Saiu aí de 1.200 pra 1.500 os mais baratos Mas não vai raivar tanto porque é um DME muito aleatório, mano Tipo, você pode tirar quantos milhões de cartas que você pode tirar ali? É uma infinidade, é muita carta que você pode tirar Então, eu acho que não compensa Eu acho que não, não compensa, tá? Basicamente, qual que é o trade que eu estou fazendo? Eu estou me baseando ali nos desafios Esses DMEs, né? O... Foot Freeze Foot Freeze Challenge Esse foi muito ruim, galera Foi muito ruim mesmo Mas já tivemos bons DMEs aqui Que deram bons pacotes, tá? Então, assim É uma pena esse não ter sido bom Porque eu estava com algumas cartas pra vender aqui Esperava que vendêssemos ali algumas cartas ouro rara Mas infelizmente o DME só pede dois jogadores ouro raro E também, também veio muito fraquinho a premiação Mas basicamente o trade que eu estou fazendo Ele é focado em ouro raro Em ouro não raro Mas principalmente em ouro não raro Porque está dando muito, muito bom E hoje vai dar melhor ainda Que eu vou contar a estratégia que eu vou utilizar, tá? Essa semana a gente vai dar aí aquela mitada Vamos falar de grandes confrontos Que é o grande objetivo desse vídeo Essa semana a gente vai ter jogos da Premier League E jogos da La Liga São as duas grandes ligas que teremos Ah, tem outras ligas? Pode ter, mano Pode ter português, norueguês, escocês, chinês Enfim, árabe Pode ter vários outros Mas os DMEs dessas outras ligas Acabam não valorizando as cartas Ao ponto da gente conseguir lucrar Por isso eu fico apenas com La Liga E Premier League, tá? Eu gosto sempre de fazer aquele trade mais sólido, né? Mais certeiro ali O que a gente pode esperar Em termos da EA mandar aí DME de grandes confrontos da La Liga Putz Putz Eu Não tem jogo, né, mano? Ave Maria Dia 29 Sevilha e Vilha Real Dia 29 É, pode ser, né? Pode ser Pode ser Acho que mais o que, cara? Atlético de Madrid E Getafe Não sei, mano Barcelona E Aiba É, ai, também acho que não, viu, mano? É Bem Bem estranha Essa rodada da La Liga Premier League Vamos ver o que a gente tem aqui Everton e City Não, 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 não Acho que eles vão mandar Como é que é? Essa rodada aqui ainda vai acontecer Então Da Premier League A rodada ainda está acontecendo Que é essa rodada aqui, ó Essa rodada aqui Que diga-se de passagem Deixa eu confirmar aqui, tá? É Se os grandes confrontos foram relacionados A essa rodada aí Só pra eu passar a informação correta pra vocês E a gente não dá mole, tá? Pera aí, rapidão Vou ver aqui os grandes confrontos relacionados ao que foi essa semana Grandes confrontos Pera aí que eu tô olhando, tá, galera? É Everton e Manchester City Então Everton e Manchester City Beleza Então essa rodada aqui Então a gente tem que analisar agora A próxima rodada, tá? Vamos ver o que que a gente Nossa senhora Tem só Só Chelsea e Manchester City Só isso que tem, mano Só isso Os outros jogos aqui Eu acho que não vejo assim Lá da Turquia Liga da Turquia Liga da Turquia O que que eu recomendo pra você Galera, abre os pacotes? Galera, abre os pacotes Joga no mercado aleatório Porque a maioria é lixo E Quando é as 10 horas As cartas começam a sair ali pra gente poder comprar Então a janela Ela vai de 10 horas da noite Até ali mais ou menos meia noite Então é esse horário que eu vou aproveitar pra comprar muito Estratégia importante E toma cuidado A EA Tá bloqueando muito o lance Quando você dá vários lances Pô, dei um lance Dei outro lance Dei outro lance Ela vai lá e te bloqueia Aí o que que você faz? Volta na tela anterior Volta na tela anterior Usa o filtro novamente E bota pra pesquisar Você vai conseguir dar mais lances Tá? Não fica repetindo ali Quando você for bloqueado Não fica repetindo muitas vezes Volta tudo E começa novamente Porque senão você vai tomar um softban De aproximadamente uns 20 minutos E aí, meu amigo Acabou o seu trade, tá? Essa é a minha experiência De outras noites Que eu tentei Dar muitos lances E eu acabei me frustrando Por causa disso Também vou utilizar O bug do lance infinito Tá? Se você não sabe como que faz Coloque aí nos comentários Pra eu gravar um vídeo Tá? Lázaro, não sei como que faz Grava um vídeo pra gente aí Como que é? Você vai poder dar lance Em 100, 200, 300 Mil cartas E elas vão ficar todas guardadinhas Ali pra você Você vai conseguir abrir pacotes Normalmente Então é essa estratégia Que eu vou utilizar Tá? Vamos lá Vamos lá O que comprar? O que comprar? Primeiramente Foca em ouro não raro Foca em ouro não raro Porque seja inteligente Como a gente continua Continuamos a ter esses DMEs Foot Freeze É tendência que durante a semana A EA melhore a premiação E consequentemente As cartas vão subir bastante Beleza? Eu aconselho aqui Eu aconselho aqui 77 a 80 77 a 80 Posição Zagueiro Zagueiro Ligas que a gente falou Que viram DMEs É tendência maior Então liga turca Liga portuguesa La Liga E Premier League Eu particularmente Eu gosto de fazer o que? Eu gosto de colocar Esse filtro aqui E vir por Ou por liga Liga Aí Premier League Essas outras ligas Ou Ou Nacionalidade Nacionalidade é muito bom Então Essas nacionalidades aí Brasileiro Espanhol Inglês Francês Mano Francês é muito bom Cara Dá muito bom Italiano Argentino Alemão São os melhores Pra você Dar lance Lázaro Por quanto que eu compro? Depende mano Eu tava pagando Até 700 coins Nessas cartinhas Até 700 Dá pra vender De 900 A 1200 Tem que ter um pouquinho De paciência Com os grandes confrontos Qual que vai ser A minha estratégia? Vou vender tudo Vou Perdão Vou comprar tudo E a minha meta O meu objetivo É Ter 100% De lucro Então Vamos supor Se eu vim aqui É o O Rugani O Rugani O Inigo Martínez Vamos supor Que eu achei lá O Inigo Martínez E eu consegui Pegar ele Por 600 coins Vai ser quase impossível Já vou te adiantando Vai ser quase impossível Porque ele já está A 1500 Eu vou colocar ele Pelo do dobro Do preço Que eu peguei Então se eu peguei Por 600 Eu vou botar Por 1200 Só que eu tô falando De cartas Que a gente não conhece O potencial dela O Inigo Martínez A gente já conhece O potencial Dessa carta Então o que Que eu vou fazer Posso pegar o Inigo Martínez Até 800 coins Tá vendo aqui Mano Até 1000 coins Se você pegar o Inigo Martínez É lucro certo O mais barato dele Aqui Estava 1200 Aí subiu Por causa dos DMEs Depois começou a baixar E hoje baixou Mais um pouquinho Devido aí O lixo de premiação Que tivemos Essas outras cartas Aqui Ah Lázaro Mas você não falou Que iria focar Lá na Premier League Sim Então a gente coloca Aqui como liga Você vem aqui Em Premier League Ah Lázaro Mas você não falou Que iria focar No time do Manchester City E no time do Chelsea Eu ia focar Naquele grande confronto Galera Mas vocês precisam Entender o seguinte Não é só os jogadores Daqueles times Que valorizam De forma geral Nos grandes confrontos Boas cartas Tendem a dar Uma boa valorizada Tá Então qual que é A minha estratégia Pegar Premier League também Tá Premier League também Ah Mas eu vou focar Mais em nacionalidade Tá Então vou tirar aqui Premier League Vou focar mais Em nacionalidade Cadê Nations Vou focar aqui Vamos pegar em inglês Só pra você ter uma noção Vou focar mais Em nacionalidade Pra que eu possa Ter Um Uma garantia Do meu lucro Quando vender Então cara Comprei ali 200 mil cões De ouro não raro Aí eu mesclei Peguei Da Inglaterra Peguei francês Peguei da Premier League Peguei da La Liga Dei aquela mesclada gostosa Comprei muita Muita carta Fiz aquele investimento Top E agora Quando vender Já bota pra vender De imediato Por que? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Ou melhor Deixa eu ver se eu consigo Mostrar ainda Tá Cadê? Ah Ainda tá aqui Acho que eu vou conseguir mostrar Pera aí Listando de hora em hora Olha só pra você ver O que que eu vendi Galera Eu vendi um Condé Tá Um Condé Todos os Condés Que tem aqui Todos Eu peguei por 2.200 cões Tá É uma carta que eu já conheço E tal Então fica mais fácil O Webster Peguei aleatoriamente Tava de bobeira Paguei 600 cões Botei pra vender Por 900 Gabriel Paulista Comprei por 1.200 Botei pra vender Por 2.000 Ah Deixa eu mostrar aqui A lista de transferência Pra vocês verem Que eu não tô falando bobeira Ó Aqui eu só botei os Condé Porque os outros Eu já listei Tá Ó Teve alguns de 2.300 Aqui Provavelmente eu peguei errado Porque eu tava pagando Só 2.200 Tá 2.200 Vamos lá Se eu quisesse vender O Condé Agora Deixa eu ver aqui Se ele oscilou Se ele abaixou Vamos ver se eu teria prejuízo Ou se eu teria Algum lucro em cima dele Tá Paguei 2.200 Vamos ver se tem Não tem Vamos direto pra 2.500 Tem 2.500 2.500 Tem bastante Mas se eu vender ele por 2.300 Eu fico no prejuízo? Não Tá 54 minutos Dá pra vender Minha experiência mostra Que esse Condé Dá pra vender Oscilando ali De 2.700 A 3.000 Coins Quando o mercado Dá uma oscilada E eu esperava Que desse uma oscilada Boa Por causa desse D.M.E. Do footfreeze De De pacotezinho Ali Eu imaginei que viria Uma premiação melhor Ele chega a bater E a sua participação E a sua participação É gratuita Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau